Caralho, dá eco, velho Caralho, dá mesmo Só tem como subir mais ainda, ok? Vamos Como se se joga? Se jogar aí? Se joga, porra! Calma aí, paisão Tá... Tá preu, mano Eu escutei o trem, porra Olha o trilho ali O cara se jogando por causa do trem Cadê, mano? Ele cozinhou Caralho, ai Ai, capotei É aqui, ó O trilho aqui, ó A gente não pode ir pra lá, né? A gente não pode ir pra lá Ah, é ali que acabou? Acho que é Então vamos por aqui, ó Não, não, calma, calma Cair Cai Merda O trem Desvia Caraca Desvia Eu vi, velho Eu vi, velho Nossa Eu tava embaixo, eu vi você passando Ô, louco Ai, ai Ô, louco Pera, o meu sobe O que você não sobe aqui? Ó o meu Meu carro sinistro Caralho Que foda O seu subiu? Não, pera aí O meu acho que não sobe na onda Ó, sobe sim, porra O meu tem mais, mais ataque Um pouco Por causa da roda Mas o seu também sobe Se descer já era Caraca, tem um lugar show aqui pra andar Meu Deus Ô, ô 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 Eu tô vendo você voando aí, doido. Eu tenho mortal que é em pé, foda-se. Primeiro, bora entrar na água pra lavar tudo ali. Entrei com uma felicidade, doido. Já que é pra entrar na água, vamos entrar, né? Olha eu na água. Bora subir aqui, ó. Vem cá. Bora no máximo pra ver qual chega primeiro. 3, 2, 1, vai. Ué, nossa. Meu carro tão melhor aqui. Eu acho que é. Para, para aí, senhor. Eita, prima. Eu falei que eu vou... Eu cravei no freio aqui, velho. Tô descendo no freio. Tô descendo no freio também. Tem um barranco. Freio, Dudu, você vai no barranco. Caraca, deu sorte. Você vê o volante lá na sua mão e o parranco tá. Caraca, tá muito top, velho. Olha o fusca dele. Caralho, olha lá embaixo, viado. Isso da hora, velho. Mas vamos fazer o seguinte. Bora voar. Lá do outro lado da montanha, a gente vem e voa. A toda velocidade. Agora o bicho vai pegar. Meu Deus, não passei na pedra. Sai debaixo. Ai, eu vou cair na pedra. Desvi, 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 desvi. Nossa, velho. Essa que eu desci, não. Caramba. Caraca, eu caí na trilha certinho. Eu também, eu também. Caí perfeito, velho. Aê, vambora, caralho. Nossa, desci perfeito. Desci com tudo, desci com tudo. Nossa, desci perfeito, velho. Meu Deus, eu passei em você. Caralho. Não olha pra trás. Meu Deus, velho. Opa, tem outra trilha aqui, ó. Me assiste. Eu tô em outra trilha, eu tô em outra trilha. Cadê? Me assiste, me assiste, me assiste. Cadê? 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 Tô assistindo. Só olha pra cima. 20 minutos depois. Caralho! Perfeito. Vai saber. O que não é agora? Deu um break down, sei lá. Break check. Bora, vai, vai, vai. Vai de boa, de boa. Não tô correndo tanto não, vai sim isso. Caraca, mulher. Olha a rodinha dele, é. Caraca, cachoeira, filho. É muito da hora, né? Caralho, que lindo, velho. Na moral, acho que é muito lindo. O jogamento bonito, velho. Na moral. Aí também tá chovendo? Tá. Nossa senhora. Foi esse jogamento bonito, velho. Puta que pariu. Só tinha que ter mod mesmo. Na moral. Valeu, mano. Deu pra gravar o bagulho. Como é que o Corrumpo vai ser? Derrei a volta e retorne. Acho que ficou da hora, mano. Você vai usar? Se você não for usar, eu quero ver depois. Vou usar. Não tem. 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 Não tem.